Oi, que lindo! Ai, lindo! Lindo! Faça um vídeo! Eu tô fazendo um freio! Lindo, eu tô com medo. Freio, por favor. Que eu fuder! Lindo! Não tão rápido, caralho! Ai, que medo! Ai, 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 a mulher dele tá puta com a gente, ela dá um câmera. Tu não tá freando, né, seu... figura. Presse, men! Caralho, essa curva aqui! Ai, lindo! Eu não tenho nem voz pra gritar, minha mão tá gelada. Tá fazendo o viocinho? Tô. Caraca! Olha ali! Tá muito frio, minhas mãos estão congelando. Olha, olha a montanha, olha a montanha. Olha que tem que frear a linha da freia. Ela está on Eu vou indo! Parou, parou, parou! Parou, 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 amigo. Para parou, parou... Obrigado.